O que é a Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo? O que é a Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo? Mas antes, para que você entenda esse testemunho, porque tem pessoas que não acreditam no poder da língua, no poder da fala, no poder daquilo que você diz. Aquilo que você diz movimenta o mundo espiritual a seu respeito, para bem ou para mal. Entenda isso. Só você pegar Gênesis, você vai perceber que Deus criou todas as coisas através do poder da sua fala. Isso é porque Deus estava nos ensinando que nós podemos trazer vida ou morte pelo poder da nossa língua. E isso é uma coisa muito séria. E antes de iniciar para contar esse testemunho, eu vou compartilhar aqui, onde nós vemos esta passagem, que fala sobre o poder da vida e da morte. Está lá em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 21. Que vai nos dizer o seguinte, deixa eu arredar aqui um pouquinho. Aqui, versículo 21, está até marcado aqui de amarelo. Então, até o 20, para vocês observarem o que vai falar no versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Olha que forte isso. Você é responsável por aquilo que você fala. Tem pessoas que ficam proferindo que elas estão doentes, que elas estão enfermas, que elas estão sentindo isso e aquilo outro e não tem nada manifesto no corpo. A pessoa tem tanto medo de ficar enferma, de ficar doente, de morrer, que ela acaba criando doenças psicossomáticas e acabam sentindo coisas que não tem. Não está manifesto no corpo, não tem enfermidade, não tem doença, não tem nada. Mas olha o versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Tem traduções que vão dizer o seguinte. O poder da vida e da morte estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá de seu fruto. E o interessante é que no versículo 22 não vai te ensinar como você vai usar a sua língua. O versículo 22 vem dando outra instrução. Não vai estar falando para você como você deve usar a sua língua. Amém? Então agora, vamos aqui para este breve testemunho. Deixa eu só colocar aqui a imagem de fundo. que é esta imagem aqui, que vai aparecer aí, que apareceu aí para você no início do vídeo. Na cadeira de rodas. Entenda tudo. Anos atrás, eu tinha praticamente dois tornozelos. Esse ossinho que nós temos do lado dos nossos pés, tanto do direito quanto do esquerdo, do lado de fora do pé, aquele osso maior do tornozelo, Eu tinha praticamente dois. E aquilo começou a me incomodar. Começou a me inquietar. E em um determinado momento eu fui em um culto do apóstolo Kleber. Deus já o recolheu para si. Mais uma estrela entrou no reino dos céus. Mais uma alma. E eu peguei e fui em um culto na igreja dele. Eu ainda não tinha aceitado a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E no meio do culto, Deus usa ele, usava ele em revelação. Dava ele visões e usava ele em revelações. E ele pegou e falou comigo que aquilo que estava manifesto no meu tornozelo Foi algo enviado por boca de uma mulher. Que aquilo era para me colocar numa cadeira de roda. Aquilo iria virar mais para frente uma enfermidade maior. E iria me colocar numa cadeira de rodas. E eu sentia dores nesse outro osso que estava manifesto. Parecia um esporão de galo. E eu sentia dores, às vezes, quando eu jogava bola. Quando eu tomava alguma pancada. Dependendo do modo como eu pisava no chão, eu sentia dores. Só que Deus usou ele para falar comigo que eu poderia contar sete dias. Ou seja, uma semana que Deus estava me dando livramento. Que eu não iria parar numa cadeira de rodas. Por isso, eu coloquei o versículo antes de iniciar esse testemunho. O poder da vida e da morte está no poder da língua. Aquele que a ama comerá de seu fruto. Como você tem usado os seus lábios? Como você tem usado a sua língua? Você mãe, você pai, o que você tem dito para o seu filho? Não adianta você amanhã querer que o seu filho voe como uma águia. Se hoje você usa os seus lábios para dizer que ele é um jumento. Que ele é um burro. Não adianta você dizer que você vai ter filhos abençoados se você está maldizendo os seus próprios filhos. E ainda mais sendo pai e mãe que são autoridades máximas depois de Deus que é a autoridade maior. Então, tome cuidado com o que você está falando com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Com quem quer que seja. Porque você, servo de Deus, você tem o poder de mudar a história de uma pessoa que está indo para um caminho de trevas. E com isso, voltando ao testemunho, eu me esqueci dessa revelação. Como eu disse, eu ainda não caminhava com Cristo. Mas um dia eu estava sentado no passeio da rua, onde eu morava. E eu peguei e me lembrei, quando eu passei a mão na minha perna direita, tinha sumido aquele osso que parecia um esporão. E aí, por não conhecer o mundo espiritual, por não entender, eu corri para dentro de casa, chamei a minha mãe, porque ela estava comigo nesse dia, que Deus usou este apóstolo para falar comigo. E falei, mãe, mãe, sumiu. Sumiu. Lembra que o pastor, o apóstolo, tinha falado que uma semana iria sumir, que Deus estava me dando o livramento de uma cadeira de rodas? E aquilo sumiu. Aí, fica um ensino. Um servo de Deus, foi boca de Deus para a minha vida, deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e liberou uma palavra de vida, liberou uma palavra de cura na minha vida. E hoje eu estou de pé. Dentre outros testemunhos, mas esse é o que estava no meu coração para compartilhar com vocês, por causa do poder da palavra. Deus não revelou quem foi esta mulher, porque Deus não é Deus de confusão. Então, Deus não revelou quem foi a mulher que rogou uma praga em mim, me amaldiçoou, porque é isso que acontece. Quando você não tem a Deus, quando você não tem a Cristo, você está a mercê do inimigo. E tem gente que não acredita nisso. Mas eu acredito porque eu vivenciei na minha pele. Então, hoje eu tenho o dever de pegar provérbios 18 e 21, como eu acabei de compartilhar com os irmãos, e declarar vida sobre aquelas pessoas que estão ao meu redor. Vida para a minha família, para os meus irmãos, para os meus pais, para as minhas sobrinhas, para a igreja onde eu congrego, para as pessoas que estão à minha volta, para as pessoas principalmente que não conhecem o caminho da salvação em Jesus Cristo, o propósito de Jesus Cristo, o plano de salvação. Então, que com esse testemunho você possa pensar duas vezes antes de abrir a sua boca para maldizer alguém ou para rogar uma praga em alguém. Porque eu não conhecia Cristo naquele tempo. Eu estava começando a caminhar a minha ida, a minha caminhada para a igreja. Estava começando a minha caminhada com Cristo, mas eu não tinha ainda entregado a minha vida a Cristo. Mas hoje, servindo a Cristo, eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Então, isso não pega na minha vida mais, porque eu tenho o poder do Espírito de Deus que habita dentro de mim, como diz em 1 João 4,4, que maior o Espírito que está em mim do que o que está no mundo. Mas imagina você, se você ainda não confessou a Cristo. isso pode te afetar, isso pode travar a sua vida no mundo espiritual, isso pode afetar a sua saúde, isso pode afetar o seu corpo físico. Porque vivemos dois campos onde há uma batalha espiritual, o bem e o mal. Deus e o rachatão, o acusador, o adversário, o diabo. Anjos e demônios. Então, a escolha é sua. Efésios, no capítulo 6, versículo 1, vou pegar aqui para ler, para compartilhar com os irmãos rapidamente, vai nos dizer o seguinte, Efésios, capítulo 6, versículo 1, perdão, versículo 10, que vai estar falando da armadura de Deus. Nossa luta não é contra os seres humanos. Esta mulher foi usada por um espírito maligno para rogar uma praga na minha vida, para maldizer a minha vida, contra a minha vida. Mas a minha luta não é contra a carne e contra os seres humanos, mas sim contra espíritos das trevas. Então, que você tome cuidado com aquilo que você está falando, maldizendo o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde, reclamando de tudo, murmurando. Tome cuidado. Uja a sua boca para bem dizer e profetizar vida, e vida em abundância. Amém? Que Deus te abençoe. Peço a você que compartilhe esta mensagem. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração, porque para alguns é fardo orar. Para mim é prazer, porque eu já adquiri este costume desde o dia que eu entreguei a minha vida ao propósito que Cristo me chamou para viver com ele. Amém? Então, que Deus te abençoe. E se lembre, use a sua língua para declarar vitória, para declarar vida, salvação, cura, libertação. Em nome de Jesus, que a paz do Eterno esteja contigo, te guardando de todo o mal e de todo o laço do adversário. Amém? Um forte abraço do canal Na Casa do Pai. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.